Me faltou sinceridade, me entreguei por mim ter E você que é da verdade, vou passar no mar Olha o estrago! Mas me declarar a nossa história Olha o estrago! O que acaba com a casa O que ficou na verdade Vem pro meu mar de bem Hoje tem vento, vento, vento Além do copo cheio Quero ver A noite com meu bem Vem pro meu mar de bem Hoje tem vento, vento, vento Com chambanho, solta, doze, mãe E os seus olhos na verdade Manda um foguinho, manda um foguinho, vai! E você que é da verdade, vou passar no mar E você que é da verdade